No seu time também está Haxian Yang, campeão olímpico na última edição dos Jogos. Depois dos saltos e das argolas, ele vem para o solo e já não começa tão bem assim. É, ele já começou ali com o exercício faltando altura, um desequilíbrio grande para frente. E aí um descarrado para o mortal com uma pirueta. Aí uma sequência de piruetas também faltando bastante altura. Você vê que ele desequilibra para frente, dá um passo largo. O Cristo invertido é o exercício de equilíbrio da série dele. Ali um tucho grupado, uma pirueta para frente. Uma sequência de piruetas, ali um pequeno desequilíbrio na terçagem. E uma tripla pirueta, também com um pequeno desequilíbrio na chegada. Ele tem vários erros de execução.